Pode, você diz... Pode, chocolate, chocolate, chocolate... E que sucesso é a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo... Casado? Sim, Papai Noel é casado com Mary. Quem Mary? Mary Christmas. Segunda, segunda, venha para este clima de verão mágico. De frente para o mar. Baturité, de Segunda. Eu sou seu pai. Caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Gente, Samu, 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 Samu. Eu vou pra casa agora, eu vou. Essa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você até... Limão... Do meu batalhão nessa casa.